O sorriso de Andréa dos Santos tem explicação, é que ela teve o cadastro para adoção aprovado no início do ano passado e o sonho de ter um filho pode estar próximo de virar realidade. É muita ansiedade, mas a gente procura reverter isso, se preparando para receber essa criança, fazemos parte de grupos de apoio, lendo livros, assistindo filmes e trabalhando psicológico, a etapa também material para receber essa criança, estamos na expectativa. A servidora pública é a sétima colocada na lista de espera, que tem mais de 100 pessoas entre casais e solteiros interessados em adotar uma criança ou adolescente em Uberlândia. Depois que eu casei, passou um tempinho e meu marido já planejamos ter um filho. Como ter um filho de maneira biológica foi uma dificuldade para a gente, logo a gente já optou por adotar. Em Uberlândia, são 10 abrigos que reúnem 115 crianças e adolescentes e nem todos estão disponíveis para adoção. Segundo o promotor da Vária da Infância e da Juventude, algumas ainda passam por reeducação com a família biológica. Criança em abrigo, adolescente em abrigo não é criança disponível para adoção, porque o estatuto e a legislação internacional quer que a criança e o adolescente sejam criados pela sua família biológica. Não importa o meio que vai chegar, é importante a gente procurar a nossa felicidade e realizar nossos sonhos.